Música A nossa Jerusalém Cidade eterna Que o Pai nos preparou Para nada Ora vem Senhor Jesus Vem nos buscar Música Estamos aqui, ó Deus Para louvar o Teu nome Pois tudo só nasce Servo de Deus Podemos a ter A caminho estamos Da nova Jerusalém Cidade eterna Que o Pai nos preparou Para nada Pai nos preparou Para nada Podemos a ter Podemos a ter Podemos a ter Podemos a ter Para nada Podemos a ter Sabemos a ter Podemos a ter Podemos a ter Amém.